Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Atriz de Malhação morre de câncer e fãs lamentam. Era muito jovem. A atriz Analu Prestes divulgou no Facebook que a atriz Cidinha Milã, mais conhecida pela novela Gabriela, faleceu ainda no dia 1 graus de junho, aos 70 anos. A notícia pegou a comunidade dos artistas de surpresa. Um dos últimos trabalhos de Cidinha na televisão foi no quadro Os Velhinhos Se Divertem, do programa Silvio Santos. Atualmente, a atriz está em reprises do canal Viva, como em Sandy e Júnior, interpretando Elvira, e em Malhação, como Rosa. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.